Vai, vai, vai. Nossa, aí, rapa. Ó a viatura chegando lá, ó. Cadê? Nossa, aí a espinha, hein, rapa. Nossa, o cara foi atrás do Tico. Vai, Tico. Morreu o baile, rapa. Tá bom, salve, rapaziada. Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real. Então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra quando sair vídeo novo, tá recebendo as notificações aqui do canal. Demorou, mano? Me segue lá no Instagram, que tá aí na descrição, aparecendo na tela. E deixa o comentário, rapaziada, que é muito importante. Tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano. Hoje, rapaziada, vou encostar ali no bailão. Ó o Tico. Gosta aí, fi? Ó, fi. Gosta aqui, louco. E, rapaziada, é o seguinte, que lá, o Tico tá aí na descrição, ele tá gravando uns vídeos, demorou, mano? Já vamos lá, vamos ajudar ele a bater 40 mil inscritos. E é nóis, rapaziada. E aí, partiu mandar uns graus pra encostar ali no baile? Tá ligado, foi, esquece. Marcha na boneca, sacou a traseira aí, rapaz. Dá uma atenção na meiota do menino. E a Tiger tá numa fita, ó. Tirei a traseira também e marcha na boneca. Chavear tudo que fala. Vamos ali dar uns graus ali depois de tocar. Obrigado, marcha. E, rapaziada, vídeozão hoje, chaveando tudo. Toma. Mandou mandando. Grausão de Tiger, daquele jeito, do jeito que vocês gostam. Toma, rapaz. No puro controle. Ave Maria. Ó o bichão vindo. Toma. Moleque é ruim, rapaz. Toma. Ó. Mandou mandando. No puro controle, isso é um marrão. Ave Maria. Moleque é desenrolado, rapaz. Então é nóis, mano. Vamos constar ali na ladeirinha ali na Rua do Grau e marcha na boneca. Depois tá indo tocando lá pro baile e tumultuar daquele jeito. Aproveitar e já gravar aquele vídeozão chave, mano. E é nóis, rapaziada. Toma, já entra na Rua do Grau como? Chama. No puro controle. Daquele jeitão. Vamos ver se não consegue descer. Com a mão. Ah, abaixou. Toma, rapaz. Na de ladeira. Olhada de lado. Chaveando tudo. Toma. Ai, Magal de Magali. Ele é automático. Ave Maria, rapaz. Mandou mandando. Toma. Ele subiu. Nossa senhora. Raspei a... Mano do céu. Fui mandar mandando ali. Vem ver você, parça. Deixa eu mandar mandando aí na Tiger. Quase que eu derrubo você, hein. Você é louco, rapaz. Olha, mano. Marcha. Tá ligado. Deixa eu dar uma pisada na pista aqui. Que eu vi que a rola tava aí parando, mano. Chorou. Rapaz, rapaziada, mano. Deu uma aliviada na pista aqui da meiota, certo? Vamos mandar mandando agora com ela, daquele jeito. Toma, filma o zerinho. Olha o seu mais chegando na metade. Ó, vai. Manda. Olha o rato, maluco. Pesada, pesada, maluco. Aí tá ligado, ó. Ixi, não tá tocando a Tigerzona? O que tá acontecendo? Toma. Toma, na descida. Brincote. Caiu. Desacostumou com a Tiger, filho? É, cê é louco. Vamos ver se nós mandamos aqui na meiota, rapaz. A meiota aqui é bike pra nós, hein. Tá ligado. Toma. Aquele controle. Chama. Pegar a usar um chave de meia-meia. Eu ia vim com a XT, rapaz, com a 600. Sabe como não é pra ir pro baile, mano? Tá ligado, Tigerzona chama mais atenção e o barulho é tudo. Toma. Cortou na descida. Ó, bichão, não entra na frente não, louco. Nossa. O bicho é louco, mano. Nossa, esse tiquinho é dopado, rapaziada. Toma, aquele de a milhão. Já cortou. Nossa senhora. Mano, vamos sair fora daqui antes que vai dar kit. Olha ele. Quase bati nele agora de novo, bicho. Então eu vou chamar no RL. Puxa, é doido mesmo, rapaz. Dá a Tiger aí, louco. Olha lá. Olha a atenção na meioteira. Pela meiota, hein. Deixa eu levar a Tiger aí, velho. Vai, encosta aqui. Vamos encostar lá no baile agora, rapaz. Mano, tá ligado. Deixa a viagem. Nossa história. Era fuga todo dia. Você sabia que a Marra é a melhor moto? Ah, é sim. Porque ela te amarra. Ah, beleza. Toma. Tigerzona que é pelo. Vamos encostar no bailão, fio. Daquele jeito. Nossa, doido. Ô, louco. Mano. Esse cara hoje tá aqui, louco. Se não te enrevoa muito no final de semana, tá bem. Tá beudo, fio. Que vamo. Tá beudo. Toma, rapaz. Vamos chegar a combo. Olha o som. Vou ficar aqui de quebra, rapaz. Não vou nem tumultuar muito, mano. Porque tá ligado. A qualquer momento o bailão pode molhar. Mano, se molhar, não já sai como vazado aqui por trás do paredão, certo? Nem tem muito movimento. Olha o bichão lá no meio. Nem tem muito movimento, rapaz. Mas, mano, vou ficar meio aqui de quebra porque se molhar o baile, mano, tá ligado. Não já sai como? Tritado daqui, ó. Tá mais aqui, né? Vai afastado do povo que tá ligado. Sai daí do meio, louco. Passa pra cá, maluco. Vamo ficar aqui de quebra aqui, ó. Se molhar, não sai louco. Então é nóis, rapaziada. Dá uma curtida aqui no bailão, certo? E, mano, a hora que estiver suave, que eu for voltar o vídeo aí, mano, dá uma aproveitada, né, cachorro? Vamos show one aí, né, idiota? Então é nóis. Até daqui a pouco eu volto o videozão, né? Tamo junto. Rapaziada, mano, já tamo curtindo aqui o bailão. Deu uma chaveada já, certo? E, mano, tá ligado. Bota pra moeito, mano. Bota pra moeito. Bota pra moeito. Bota pra moeito. Vai comprar a Tigerzone também, vai. Chama, Neutrão. Bota pra moeito toda semana. Toma. Toma. Toma, rapa. Mói moeira, Tiger, filho. Chama. Toma. Quase novinha com os loucos. Só pipoco. Nossa, vai estourar meus ouvidos. Tigerzona que canta, rapa. Toma. Só melodia em cima de melodia. Toma. Eu vou filmar, eu vou filmar, eu vou filmar. Certo. Ó. Ó essa melodia, rapaziada. Nossa. Aí pegou a melodia, hein, parceiro. Não acha. Toma. Mói, filha. Tigerzona no baile. Deixa eu ver se dá pra mim. Toma. Tá ouvindo a sirene, velho? Tô ouvindo a sirene? Hã? Tô ou nada. Só ouvindo a garupa. Será que vai moear, parça? Ó o águia aí, truta. Hã? Ó o águia aí em cima, hein, tio. Nossa, rapaziada. Moeou o baile, tio. Vai, 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 tico. Vai, 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 vai. Nossa, aí, rapa. Ó a viatura chegando lá. Cadê? Nossa, aí, espinha aí, rapa. Nossa, o cara foi atrás do Tico. Vai, Tico. Moeou o baile, rapa. Fuga. Nossa, outra espinzona. Nossa senhora. Aí, rapaziada. Bailou o moe, eu moiano, mano. Eu sabia que ia moear, tio. Denúncia. Nossa, vou me tocar. Que negócio aí eu como, rapa? Fritado. Até a agatinha na parada. Mano, vou me tocar aqui nessa vierinha aqui, ó. Caralho, moeou o moiano, rapaziada. Cadê o Tico, hein, mano? O bichão tá vindo aí, ó. Oi, aí, tio. Caralho, você viu lá a viatura imbicando no C? Acho que os caras acharam que a moto era roubada, mano. Sem trazer a sacada. A cara dos sacados. Nossa senhora, rapaziada. Mano, o bailão moeou daquele jeito, parça. Mano do céu, o coração ficou como ali? Acho, não acho. O foco dos caras é o baile lá, né, mano? É desmanchar o baile. Os caras só foram atrás de nós ali, por quê? Não, saiu o primeiro com as motos sacada, filho. Os caras acharam que as motos eram roubadas. Mas os caras já viram que não conseguiam pegar. Já me picou lá pro baile de novo, desmontar o baile. Mano do céu, rapa. Coração ficou a mil, hein, mano? Spinzona veio de frente. Cê é louco. E é nóis, rapa. Vamos tocar ali em casa, mano. Já já eu volto o videozão com vocês, certo? E é nóis, né? Vai montar a traseira das motos agora. E eu volto com vocês aí, demorou? É nóis. Aí, rapaziada, mano. Já é outro dia aqui, certo? Tô aqui na oficina. Já tô montando a traseira da moto. Não montei ontem, mano. Já tava escurecendo, certo? E lá em casa eu não tenho muito chave, mano. Aí eu trouxe aqui na oficina já. Aproveitar que é outro dia. Já montei, coloquei o Zetro e marcha, mano. Ontem... Fala aí, ontem o bagulho foi louco, hein, Tiquinho? Ontem o bagulho pegou, hein? Bichão, montou a traseira aí também? Cortou tudo certinho? Rapaziada, ontem o bagulho foi louco. Moiou mohando o bailão, mano. Ave Maria, Deus me livre. E os caras embicou na nossa, hein? Ainda bem que não conseguiu sair fora. Mas aí, rapaziada. Mano, vou estar tendo que buscar uma moto ali em cima. Aí o cara já tá ligando aí já. É, isso mesmo. O cara já tá ligando pra buscar a moto. E é nóis, monta aqui na garupa. Já vamos tacar a marcha lá. Marcha, marcha. Vamos lá buscar a moto do cara, rapa. E, mano, vou estar finalizando o videozão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano, do videozão. Deixa o like, mano. Se inscreve. E passa no canal do Tiquinho que vai estar aí na descrição. Demorou, mano? Vamos estar ajudando ele a bater 40 mil inscritos lá. E é nóis, mano. Forte abraço pra geral. Fica com Deus. Fala salve aí, cachorro. Salve. Falou, rapa. E é nóis, mano. Até o próximo videozão. É nóis, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Toma o grauzão. Ave Maria. É nóis.